Como é que eu ensino o meu aluno a pegar no arco do violino? Presta atenção! Vou te dar um passo a passo e ainda vou te trazer um acessório que eu uso aqui, uma dica master, pra você conseguir ensinar pro seu aluno com esse acessório que é muito, muito, muito legal e resolve, é milagroso, ajuda demais! Bom, uma das coisas mais importantes é a mão do arco. Quem faz o som do violino é a mão do arco. Se a mão do arco tá esticada, tá tensa, tá errada, empunhadura, forma da mão, vai dar tudo errado, seu aluno não vai ter um som bonito. E com esse arco aqui, você vai conseguir ensinar facilmente. Porque o arco, geralmente o arco do violino pro aluno é pesado. Esse daqui é um arco bem levinho. É o arco pedagógico lá do M.Hall. mhall.com.br barra ricardo sander e é só você utilizar o cupom de desconto ricardo sander, você compra com desconto esse e outros materiais que eles têm lá. Espumas, acessórios, jogos pedagógicos, tem muitas coisas que você que dá aula de violino ou dá aula de música, você pode comprar e ir utilizando. mhall.com.br barra ricardo sander, aqui na descrição tem. E o cupom de desconto, na hora de pagar, usa lá. ricardo sander vai sair um descontinho pra você. Eu geralmente evito de deixar o meu aluno pegar no arco sozinho a primeira vez. Porque eu acho muito importante, já a primeira vez que ele pega, já pegar corretamente. Quando o aluno pega do jeito dele, com a mão esticada, torta, geralmente aquilo fica errado. Porque cria-se uma memória muscular já na primeira. É a primeira vez que fica gravado. Então eu evito de deixar. Então eu já uso esse arco aqui pra poder pôr a mão do meu aluno aqui do jeito certo que eu ensino passo a passo, aonde põe cada dedo, onde faz, né? Se você não conhece, eu tenho um curso pra professor de violino. É só me chamar no meu WhatsApp aqui que eu te explico mais do meu curso pra professores. Eu utilizo esse acessório aqui, vou ensinando passo a passo. E faço com que ele treine num arco pequenininho, sem peso, muito levinho, onde não força a mão dele, o peso, pra sair do lugar. E eu consigo pegar a mão do aluno, pôr, trabalhar. E esse aqui é o arco pedagógico, tá? Lá no M-Hall você vai encontrar diversos outros produtos. Você pode aproveitar aí esse cupom de desconto. E eu recomendo que você tenha sempre um ou dois arcos pedagógicos. Às vezes, o que eu faço? Eu empresto esse arco pro aluno, pra ele ir treinando na casa dele também. Eles gostam, né? É uma coisa diferente. Então chama atenção. É uma coisa especial. E se você ficou até o final desse vídeo aqui, é porque você é uma pessoa interessada, você dá aulas de violino, e tá querendo saber mais sobre como ensinar melhor. E eu preparei um presente pra você. Isso mesmo, um presente. É gratuito o que eu vou te falar, tá bom? Não tem pegadinha aqui não, presta atenção. Eu preparei um curso, workshop, como ensinar violino, com 20 horas de conteúdo, 20 horas de aula. É um curso completo. Não tem pegadinha não, não é... Ah, eu vou te falar isso daqui, mais ou menos por cima. Não, não. É detalhado. 20 horas de curso, 30 dias gratuitos. Você tem 30 dias pra consumir 20 horas de curso. Se você concluir tudo certinho, no final você ainda ganha um certificado do workshop Como Ensinar Violino, com 20 horas de carga, de conteúdo de carga horária. Tá? Pra você conseguir acessar, pra eu te entregar, você vai no meu WhatsApp, que tem aqui embaixo desse vídeo, ou no meu Instagram, arroba ricardosander. Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp também. Você vai entrar no meu WhatsApp e vai escrever assim. Presta atenção, porque se você não escrever isso, Não adianta você falar assim, eu queria o curso gratuito. Não vai receber. Presta atenção. Você tem que mandar uma mensagem pra mim, escrito assim, Hashtag Ensinar Violino. Hashtag Ensinar Violino. Só isso. Tudo junto. Hashtag Ensinar Violino. Envia pra mim essa mensagem, que automaticamente eu vou te responder com passo a passo pra você fazer a sua inscrição. Lembrando, de novo, não tem pegadinha. 30 dias gratuito. Não precisa digitar esse cartão de crédito, nem nada. Gratuito pra você. No final tem certificado. É um presente pra você, que ficou até o final desse vídeo. Tchau.